O jornalismo da Record TV sempre foi, sempre foi, próximo das comunidades. A gente torce para o quê? Para que continue assim? Não. O jornalismo da Record TV sempre, sempre, torce pela transformação. Que o asfalto é capaz de proporcionar. Sim, o asfalto é. Valoriza um bairro como o Parque Viaduto. Melhora o entre-sai, o ir e vir dos moradores. Traz até mais segurança, sabia? Quando você tem ruas pavimentadas, melhora. Melhora até a segurança. Porque a polícia bota a viatura na vila. Assim, assim não. Porque quem é que vai andar aqui? Olha lá, o molequinho, craque para tentar empinar a Pandorga. Parque Viaduto. Pelo menos desde novembro do ano passado, ninguém vai lá sequer, sequer ver o que está acontecendo. Mas a gente vai. Põe. Nas imagens registradas pelos moradores do bairro, é possível ver que o carro ficou com as rodas traseiras presas na erosão. As pessoas que aparecem no vídeo estudam uma forma de tirar o veículo do local. Foi preciso a ajuda de três homens para erguer a parte de trás do carro e tirá-lo do buraco. O carro que vocês acabaram de ver estava saindo dessa garagem aqui na quadra 4 da rua Manuel Ferreira de Lima, no Parque Viaduto. E aí, a motorista, no caso a esposa do Rodrigo, com quem nós vamos conversar daqui a pouco, foi tentar tirar o carro daqui. Ficou com a roda de trás presa nessa erosão e não é para pouco, né? Vamos tentar mostrar um pouco mais no detalhe, Tiago, que a rua está bastante comprometida. Não é só esse trecho aqui, mas essa erosão, ela vai desde a parte de cima dessa rua e também, vamos mostrar do outro lado ali, Tiago, até lá embaixo. A rua está inteira comprometida. Eu estava conversando com o Rodrigo aqui e ele estava dizendo que, é claro, que ficaram para trás os prejuízos, né, Rodrigo? O que foi? Ela achou que dava para tirar o carro da garagem? Isso, ela acabou escorregando na pedra que está bem ali e aí o carro acabou caindo no buraco. Aí acabou ficando o prejuízo do para-choque, né? Que amassou. Esse trecho aqui que faz o cruzamento com a rua Antônio Garbe de Matos, só está assim porque o pessoal aqui do bairro deu um jeito. Ele estava igual, se não pior, a esse lado aqui que a gente consegue ver. Segundo os moradores, aqui nesse meio tinha uma erosão muito grande e só é possível passar de carro por aqui, até mesmo a pé, com tranquilidade, porque eles colocaram pedra, terra, lona para tentar liberar a passagem do pessoal que vem de lá e aqui para dentro do bairro, né? Conta para mim, como é que estava antes? Aqui estava todos os buracados, os carros que passavam aqui batiam o paralama, o escapamento do carro, ficava até com prejuízo e os próprios moradores tiveram que arrumar, porque a prefeitura mesmo não veio arrumar. Então a gente está aqui totalmente abandonado mesmo. Vocês chegaram a chamar a prefeitura? Sim, a prefeitura tem que estar aqui para ver as coisas, né? Então geralmente a gente aqui está totalmente abandonado, desde o final de novembro que não se vê uma máquina aqui trabalhando. Eles abriram aqui para fazer a galeria, mas não terminaram a obra. Começaram a asfaltar lá em cima, até agora não chegaram aqui embaixo. E olha só, obrigada, viu uma outra situação bastante crítica. A gente vê que as crianças brincam por aqui o tempo todo e aí elas ficam suscetíveis, né? Inclusive se machucar, as erosões são grandes aqui no bairro. Enquanto nada é resolvido, os moradores ficam aguardando. Agora uma outra situação que chamou muita atenção também, vamos tentar mostrar, Tiago? É aquela tubulação bem no meio da via. Os moradores contam que no ano passado, aproximadamente em novembro, funcionários da prefeitura estiveram aqui, as máquinas estavam passando para fazer a pavimentação no bairro, só que desde então ninguém mais voltou. Segundo os moradores, aqui nessa rua foram feitas as galerias, foi feita toda a tubulação aqui na parte de baixo. Mas o que chama bastante atenção é aquela tubulação que ficou ali no meio. Se a gente olhar por cima, a gente percebe que o buraco está completamente exposto e não deixa de ser também um perigo para quem mora aqui no local. Olha só a situação dessa tubulação, completamente exposta e bem no meio da rua. Ela fica inclusive bem em frente à casa do Milton. Vamos mostrar, Tiago? Além de toda a erosão aí no entorno, ela fica bem nessa linha da garagem do Milton. E aí é claro que isso acaba sendo um grande incômodo, né Milton, para você e para toda a sua família? Então, só para você ver, essa aqui tem uma dificuldade. Eu tenho um carro na garagem, a gente usa o carro no dia a dia. Então você pode ver o indivíduo dos buracos e dessa manilha que foi colocada aí. Entendeu? Então atrapalha, precisa usar o carro no dia a dia e não tem condições. Olha o que você vê isso aqui, até para poder sair com o carro, eu estou fazendo uma construção ali, eu tive que colocar o concreto que sobrou para poder ter um acesso, eu saí para ficar um pouco mais fácil. Mas não está sendo fácil, é uma dificuldade, eu preciso do carro no dia a dia para sair. E olha só como é que é quando o Milton tem que sair de casa com o carro. Tem uma lixeira ali do outro lado, vocês acabaram de ver, ele tem que sair devagarzinho com o carro, né, para não cair ali na erosão da parte de baixo, até se atrapalha ali um pouquinho. Tem que tomar cuidado para não bater ali na lixeira, tem que fazer uma manobra para tentar virar o veículo, porque sair normalmente não tem condições. A sorte dele é que tem uma parte aqui na esquina da casa que ainda está lisa, né, não tem buraco, não tem erosões. E aí, olha só, mais uma vez uma manobra para ele conseguir sair e fazer a atividade que ele tiver, seja ir trabalhar, levar os filhos, a esposa no médico, o que for. Se não for desse jeito aqui, ele não sai com o carro. E quando ele chega em casa, ele estava contando, ele vem daquela rua, tem que passar por aquele trecho que os moradores deram um jeito, dar a volta aqui para tentar entrar com o carro. Acredito que entrar deve ser tão difícil quanto sair. O que é mais complicado, entrar ou sair de casa com o veículo? O mais complicado é sair. Não, na verdade é entrar. É, porque você tem que fazer várias manobras, quer se ver, não está a dificuldade ali. E vocês só queriam um asfalto direito? Isso, o asfalto pelo menos, né, que é o que faz tempo que a gente está esperando isso aqui, há mais de 20 anos, na verdade. Eu já moro aqui também. Há mais de 20 anos de nada, só promessa, promessa e até agora não chegou nada para a gente. Se chama SAMU não vem, ambulância não vem, polícia não tem, então está complicado. E a gente quer asfalto. É uma coisa muito simples que vocês querem, né, Júlio? Já faz 17 anos que eu moro aqui e é esse buraco. Só vem, taca a terra e vai embora. Infelizmente, largaram nós aqui. O parque viaduto está abandonado.